Parabéns Cinemark, 15 anos apoiando o cinema brasileiro. Parabéns Cinemark, que você viva mais 20, 100, 200, 300 milhões de anos. Alô Cinemark, parabéns por esses 15 anos do Brasil, para nós realizadores, produtores. É um prazer poder ver nossos filmes exibidos com tanta qualidade na tela. Parabéns à Rede Cinemark por esses 15 anos de estrada no Brasil. Eu, Caio Blatt, estou aqui para dar os parabéns pelos 15 anos de sucesso do Cinemark, distribuindo cinema do mundo todo e também o cinema brasileiro. Eu, particularmente, fico orgulhoso de fazer parte dessa história. Parabéns à Rede Cinemark pelos 15 anos de aniversário no Brasil. Que a vida seja longa, com muitos filmes nacionais. Parabéns! 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 O que é isso?